Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Bota o CD do Zezo pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora um táxi buscar Pra reconciliar pra gente apaziguar Naquele mesmo lugar Alô Renan Tavares, Autopeça Macedo Alô Everton Sousa, Simbora Malhar na Malhar Academia Paulo Bedeu Eu já tô ficando fit, hein? Maguinha, maguinha Só no nome Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso, o teu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Bota o CD do Zezo pra tocar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora um táxi buscar Pra reconciliar pra gente apaziguar Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Bota o CD do Zezo pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora um táxi buscar Pra reconciliar pra gente apaziguar Naquele mesmo ano Marcelinho Melo, simbora pra Praraíba, meu querido Simbora Barreira Produções, galera de Alagoas Social Music, eita, Ceará retado de rom Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso, o teu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Bota o CD do Zezo pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora um táxi buscar Pra reconciliar pra gente apaziguar Naquele mesmo branco Um grande beijo pra doutor Yuri Henrique Meu nutricionista estourado Tô seguindo direitinho, viu? Comendo pouco Por isso que eu tô fit Alô, doutora Nalva, Dermessense Vindo com a mistética top Vista seu melhor abraço E seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Atrás do coração quebrado Que eu cobro no meu Vista seu melhor abraço E seu melhor sorriso A noite e luz Esqueça sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Ele te abandonou Olha a furada em que você se meteu Pensou ter perdido Pensou ter perdido o amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Das suas qualidades ele vê defeito Mas pra mim você é linda e tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste e tenta ser minha menina Em um minuto Em um minuto eu faço o que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vista seu melhor abraço E seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Atrás do coração quebrado Que eu colo no meu Vista seu melhor abraço E seu melhor sorriso Sua noite nos espera Esqueça sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Ele te abandonou Olha a furada em que você se meteu Pensou ter perdido o amor Mas seu amor sou eu E reclamava do teu jeito Das suas qualidades ele vê defeito Mas pra mim você é linda e tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste e tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vista seu melhor abraço E seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Atrás do coração quebrado Que eu colo no meu Vista seu melhor abraço Vista seu melhor abraço E seu melhor sorriso A noite nos espera Esqueça sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Vista seu melhor Vista seu melhor abraço Eita sanfoninha chorosa É, 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 é Você não se importa de você não se importa de me, vai chorar É, 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 é É, 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 é Mas sei que um dia vou, Superar essa mané Que tá batendo aqui, tá machucando sim Mas vai passar e pode esperar Reza aí pra eu não encontrar ninguém melhor que você Reza aí pra eu não te esquecer Do meu coração não mudar de tono Olha que reza aí Porque se eu resolver tirar você da minha vida É a saudade misturada com bebida É sofrência garantida E reza aí Alô Alberto, Flávia, Rodrigo Poderoso Seu inbox, grande beijo pra essa galera mais É, é, é Você não se importa de me ver chorar É, é, é Mas sei que um dia eu vou superar essa maré Que tá batendo aqui, tá machucando sim Mas vai passar e pode esperar Reza aí pra eu não encontrar ninguém melhor que você Reza aí pra eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de tono Olha que reza aí Porque se eu resolver tirar você da minha vida É a saudade misturada com bebida É a sofrência garantida Reza aí pra eu não encontrar ninguém melhor que você Reza aí, viu? Eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de tono Olha que reza aí Porque se eu resolver tirar você da minha vida É a saudade misturada com bebida É a sofrência garantida Reza aí Reza aí Reza aí, viu meu filho? Porque se eu te esquecer Já Sou mulher de uma palavra só Não volto atrás Eita, swing bom Aí, Beto Feitosa Você arrasa, meu filho Um grande abraço pro meu amigo Alain da Casa da Música Despertador tocou Cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor sabia Eu tenho que trabalhar Tá difícil concentrar Fica tarde é pior Que ao se for do sol Ela me esperava Com um sorriso enxampado na cara Hoje o dia tá passando E a saudade apertando Eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostasse Ah, se esse espelho mostasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Alô, Calçantana Produções Robinho Carranca Produções Um grande cheiro pra essa galera Estúdio DR5, meu amigo do Blasquei Despertador tocou Cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor Sabia Eu tenho que trabalhar Tá difícil concentrar Fim de tarde é pior E ao se pôr do sol Ela me esperava Com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando E a saudade apertando Eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Alô, meu amigo Alain Sou veterinha Marceles Voltando a todo vapor Galera de Tavaiana Grande beijo Alô, Matanga, meu amigo A gente se conheceu Há pouco tempo Mas a gente já está falando em casamento Tô correndo um risco sério De viver pra sempre Com você Entre um e um milhão Nasce um Adão e Eva Um Romeu e Julieta Em meio a tantas guerras Mas quando se vale a pena Mas quando se vale a pena O amor supera Não sou anjo da guarda Mas eu vou te proteger E se seu sorriso É o combustível Pra eu viver Se você me pedir Pra ficar Pra sempre com você Nem vou pensar Às vezes pra te responder Você sabe que eu vou 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 Se você me pedir Se você me pedir Pra ficar Pra sempre com você Nem vou pensar Às vezes pra te responder Você sabe que eu vou 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 Pego minhas coisas E vou Ficar pra sempre Sempre com você A gente se conheceu Há pouco tempo Mas a gente já está falando Em casamento Tô correndo risco sério De viver pra sempre Com você Entre um e um milhão Nasce um andão e Eva Um Romeu e Julieta Em meio a tantas guerras Mas quando se vale a pena O amor supera Não sou anjo da guarda Mas eu vou Te proteger E se seu sorriso É o combustível Pra eu viver Se você me pedir Pra ficar Pra sempre com você Nem vou pensar Às vezes pra te responder Você sabe que eu vou 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 Pego minhas coisas E vou Ficar pra sempre Sempre com você Se você me pedir Pra ficar Pra sempre com você Você nem vou Pensar Às vezes pra te responder Você sabe que eu vou 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 Eu simplesmente vou Ficar pra sempre Sempre com você Se embora falar com as mãos Bebi, se duvidar, eu bebo de novo Que é pra você deixar de besteira Que é pra você parar de falar Eu curti, se duvidar, eu curto de novo Que é pra você deixar de besteira Que é pra você parar de falar Eu tô numa relação e não em uma prisão Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação e não em uma prisão Se quiser brigar, eu não vou esquentar, viu? Simbora! Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Vem falar com a minha mão, vem Fala aqui, meu filho, vai Tenha paciência toda não, viu, papai? Eu bebi, se duvidar, eu bebo de novo Que é pra você deixar de besteira Que é pra você parar de falar Curte, se duvidar, eu curto de novo Que é pra você deixar de besteira Que é pra você parar de falar Eu tô numa relação e não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação e não em uma prisão Se quiser brigar, pode se estressar Não vou discutir Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Alô Renan Tavares Alto Sergipe, Alto Peças Macedo Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Alô Jói Santi Meu fotógrafo top Passa essa imagem aqui, vai meu filho Depois a gente posta nas redes sociais, né? E eu vou te marcar Beijinho e tudo Simbora! FDS quer dizer Vida Sauda de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou parar, te esquecer, vou curtir Feliz dia de solteira pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou parar, te esquecer, vou curtir Feliz dia de solteira pra mim FDS quer dizer FDS quer dizer FDS quer dizer Alô meu amigo Luciano da Deluxe Langerie É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que passo para e lembro de você A semana inteira A semana inteira Não tem bebedeira FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou parar, te esquecer, vou curtir Feliz dia de solteira Feliz dia de solteira pra mim FDS quer dizer Segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que passo para e lembro de você A semana inteira Não tem bebedeira Nem saio de casa Esperando você me ligar Mesmo sabendo que não Que não vai voltar Mas a semana passou FDS chegou FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou parar, te esquecer, vou curtir Feliz dia de solteira pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou parar, te esquecer, vou curtir Feliz dia de solteira pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou parar, te esquecer, vou curtir Feliz dia de solteira pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou parar, te esquecer, vou curtir Fim da saudade de você Eu trabalho mais Yeah, viu? Alô meu amigo Rony Dom Gourmet Sushi Bar Vanessa do restaurante Casa da Sogra Comida caseira deliciosa, hein? Depois eu vou passar aí de novo, viu Vanessa? Primeiro ponto Nós dois sabemos não dá certo Estou pronto e já conto com o ponto final Quer saber, não sei me expressar direito Mas o meu jeito errado Eu resolvi dizer Tenha pressa, não me espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga o seu caminho, eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão no seu cabelo Olhando nos teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão E se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Esse é meu baterista moral, hein? Beto Feitosa Fazendo uma pelo menos comigo na CD, claro Ficou top, viu? Se vai! Primeiro ponto Nós dois sabemos não dá certo Estou pronto e já conto com o ponto final Quer saber, não sei me expressar direito Mas o meu jeito errado eu resolvi dizer Tenha pressa, não me espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga o seu caminho, eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão no seu cabelo Olhando nos teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão E se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tocar a mão no seu cabelo E te olhar nos olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão E se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E aí Andréa, de baterista pra cantor Será que rola? Tô colado em você E eu coladinho em você, viu Beto Feitosa Meu batera top Estúdio DR5 Alô, Trabasquei, meu brother Ficou tudo massa, viu? Esse é a moral E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Como dizer que não Que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois de pôr embora E voltar tão tranquilo Depois que já não tem mais amor Sem você Ficou mais frio o meu inverno Parecia frio eterno E você é minha dor E agora E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Eu quis até morrer Eu quis até morrer Depois que fui embora E voltar tão tranquilo Depois que já não tem mais amor Sem você Sem você Sem você Ficou mais frio o meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi E quando a chuva Não batia na minha janela Não podia dormir E te esperava E te esperava Sonhava Teu corpo Teu cheiro Sumiu Em um mar de dor E agora E agora Que me ama E agora E agora Que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido E agora Por fim Vai saber o que um dia eu vivi E agora E agora Que me ama E agora Que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido E agora Por fim Vai saber o que um dia eu vivi E agora E agora Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Romântico Anônimo Romântico Anônimo Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as cores Quanto tempo te esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Romântico Anônimo Romântico Anônimo Alô família Augustus Pedrinho Oliveira Cheiro Grande Lorival Fabiano Cabeção Família Oliveira Presente MC News Meu guitarrista Davi Arrasa e aí lá Eta solo safado Beba mais Beba devagar menina B Beba mais Beba devagar menina B Beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Olha que beba mais Beba devagar menina B Beba mais Beba devagar menina B Beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Alô Pedrinho Oliveira Meu filho Vamos beber uma Simbora que essa é moral hein Eu já bebi tudo Mentira Ela só quer Só pensa em beijar Ela só quer Só pensa em beijar Ela quer farrear É independente Curta a vida Livremente Ela só quer Só pensa em beijar Ela só quer Só pensa em beijar Ela quer farrear Ela é independente Curta a vida Livremente Ela não resiste Ao som grave De um paredão Louquinha Mas domina A situação Desce até o chão Ela pede o juízo Mas o copo tá na mão Ela não resiste Ao som grave De um paredão Louquinha Mas domina A situação E desce até o chão Ela pede o juízo Mas o copo tá na mão Beba mais Beba mais Beba devagar Menina Pê Beba mais Beba devagar Menina Pê Beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Olha aqui Beba mais Beba devagar Menina Pê Beba mais Beba devagar Menina Pê Beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear Ela independente, curta a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear Ela quer, só pensa em beijar Ela quer, só pensa em beijar Ela não resiste ao som grave de um paredão Louquinha, mas domina a situação E desce até o chão Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão Ela não resiste ao som grave de um paredão Louquinha, mas domina a situação E desce até o chão Ela perde o juízo, mas o copo ela não solta, hein? Nunca vi na vida Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais Olha aqui, beba mais Beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais Alô Douglas, quei! Ficou legal, vamo aqui Alô, a galera do estúdio BR5 É de Douglas, né? Tudo junto e misturado Quem atira muito perde o alvo principal Você me perdeu, agora tá passando mal Eu te valorizei, eu fiz de tudo pra dar certo Mas você se achava Coca-Cola no deserto Agora tá humilde, querendo o meu perdão O mundo é uma roda gigante Quem planta maldade colhe solidão Agora você vem se rastejando, implorando o meu perdão Só que não, só que não Virou e perdeu a vez, virou e perdeu a vez Vai pagar tudo o que você me fez Virou e perdeu a vez, virou e perdeu a vez Vai pagar tudo o que você me fez Quem atira muito perde o alvo principal Você me perdeu, agora tá passando mal Eu te valorizei, eu fiz de tudo pra dar certo Mas você se achava Coca-Cola no deserto Agora tá humilde, querendo o meu perdão O mundo é uma roda gigante Quem planta maldade colhe solidão Agora você vem se rastejando, implorando o meu perdão Só que não, só que não Virou e perdeu a vez, virou e perdeu a vez Vai pagar tudo o que você me fez Vai pagar tudo o que você me fez Virou e perdeu a vez, virou e perdeu a vez Vai pagar tudo o que você me fez Ela domina o funk, ela gosta de pop Ela viaja no reggae, vira no rock Ela se amarra na Jaiô do Carlinhos Brown E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o ratatá, essa gatinha pia Pede uma tequila e começa a beber E quando entra o ratatá, tô com a pisadinha Ela já começa a mexer Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela sobe na cadeira, é brincadeira meu irmão Desce até o chão, desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar Desce devagar, vai, vai, vai Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela domina o funk, ela gosta de porto Ela viaja no reggae e pira no rock Ela se amarra na jaiô do Carlinhos Brown E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o safadão, essa gatinha pira Pede uma tequila e começa a beber E quando entra o ratatapum com a pisadinha Ela já começa a rebolar Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Desce, desce, vá Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Desce até embaixo, desce direitinho Ela domina o funk, ela gosta de pop Ela viaja no reggae e pira no rock Ela se amarra na jaiô do Carlinhos Brown E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o ratatá, essa gatinha pira Pede uma tequila e começa a beber E quando entra o ratatá, tudo dá pisadinha Ela já começa a remexer Remexe, vá! Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Desce menina, vá! Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, vá! E ela sobe na cadeira, é brincadeira meu irmão Desce até o chão, desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar Desce devagar, desce devagar Devagar, devagar, devagar devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, devagar, devagar devagarinho Aí cuí, desça aí, sanfoneiro safado Ai como ele é ajeitadinho Tá vendo, Joás? Diga que ele não toca e não dança Ê, tá vindo a guitarra, tá sambando é meu fio Ó, divá, faça aí pra eu ver Juno, meu baixista Bote pra quebrar que você é bom Valeu! E essa é pra tocar no paredão É André Reis ao vivo Chama na pressão E quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo, mas quem não quer mais sou eu Você só me ligava na segunda-feira No final de semana, tava uma cheira Mas como diz o ditado Quem brinca com fogo, um dia é queimado Você se queimou, hoje tá sofrendo Tá aprovando do próprio veneno Quando você me ligar Eu vou botar no vivo a voz Pra você ouvir o barulho da macharada Tô na parra, tô solteira E você em casa, só chupando o dedo Tô na parra, tô solteira E você em casa, só chupando o dedo E quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo, mas quem não quer mais sou eu Você só me ligava na segunda-feira No final de semana, me dava uma cheira Mas como diz o ditado Quem brinca com fogo, um dia é queimado Você se queimou, hoje tá sofrendo Tá aprovando do próprio veneno Quando você me ligar Eu vou botar no vivo a voz Pra você ouvir o barulho da macharada Tô na parra, tô solteira E você em casa, só chupando o dedo Tô na parra, tô solteira E você em casa, só chupando o dedo Quando você me ligar Eu vou botar no vivo a voz Pra você ouvir o barulho da macharada Tô na parra, tô solteira E você em casa, só chupando o dedo Tô na parra, tô solteira E você em casa, só chupando o dedo Chupa, nenê Alô, Paulo Bebeu! Isis, academia que eu amo Eita, malhação, faz aula todo dia, hein? Simora, curti! É Andréa Reis ao vivo Se quiser voltar pra mim Assina minha carteira Eu cobro um salário Pra aguentar suas besteiras Se quiser voltar pra mim Assina minha carteira Eu cobro um salário Pra aguentar suas besteiras Simbora, perto, feitosa na bateira Parece que se é pressão, viu? Uh! Eu falei, avisei É que passe-se a também cansa de esperar Eu sempre fui muito fiel Mas você não cuidou Eu te dei, meu amor Mas você duvidou É como diz o ditado É perdendo o que se dá valor Você teve, foi sorte Que eu nunca cobrei esse seu desamor Se quiser voltar pra mim Assina minha carteira Eu cobro um salário Eu cobro um salário Pra aguentar suas besteiras Se quiser voltar pra mim Assina minha carteira Eu cobro um salário Pra aguentar suas besteiras Só assim Eu falei, avisei É que passe-se a também cansa de esperar Eu falei, avisei É que passe-se a também cansa de esperar Eu sempre fui muito fiel Mas você não cuidou Eu te dei, meu amor Mas você duvidou É como diz o ditado É perdendo o que se dá valor Você teve, foi sorte Que eu nunca cobrei esse seu desamor Se quiser voltar pra mim Assina minha carteira Eu cobro um salário Pra aguentar suas besteiras Se quiser voltar pra mim Assina minha carteira Eu cobro um salário Pra aguentar suas besteiras Se quiser voltar pra mim Assina minha carteira Eu cobro um salário Pra aguentar suas besteiras Se quiser voltar pra mim, assina minha carteira Eu cobro um salário pra aguentar suas estejas Alô, Roberta Devani, mesmo diplomata, diplomata Prime Shopping Jardins, essa eu garanto, hein? Obrigado por assistir!